O principal do meu app, que eu já instalei a extensão aqui pelo Google, aqui ó, aqui está o meu nome, meu perfil, quando você instala ele no notebook, você tem que fazer o seguinte, tem essas páginas aqui de notícia, Wall News, esporte, celebridade, business, tech, Wall News, você clica nessas páginas aqui ó, você vai clicando, isso aqui também te dá lucro, você abre página 1, abriu, desculpa, volta, BBC Esporte, abriu, vai abrindo, são seis páginas, o pessoal está falando comigo aqui através do app pelo celular, não sei se dá para você ouvir, mas está conectado, está demorando um pouco essa página, mas abriu, vamos para outra página, celebridade, abriu, está abrindo, é, belas ou não sei o que, Bela Thompson, deve ser, né, Tony, é, voltar, outra página, está aqui ó, business, você vai abrindo, entendeu, vai abrindo aqui ó, as páginas, e deixa ela aí ó, aberta, porque você vai ganhar, se você quiser ler as notícias, você clica na página que está aberta, vai ler aqui ó, Trump disse que decisões em breve sobre a Síria, está aqui ó, aí você vem aqui ó, ah, mas de nada eu não tenho ainda o, o app instalado na extensão do Google, está aqui ó, bem no cantinho aqui ó, está vendo, aqui no cantinho, do meu lado direito, do lado esquerdo do notebook, está aqui ó, o app, aí eu quero instalar no meu notebook, o PC, está vendo aqui ó, aqui ó, a bolinha tipo um globo, é, Smart Web, você clica ó, vai aparecer opções, as opções, uma opção para você instalar ele, como ele já está instalado no meu notebook, ele, eu não preciso baixar mais, mas você vai ver aqui, está vendo, aí aqui tem a interface dele, a página dele, aqui ó, ganhos, loja, você pode fazer compra através dele, jogar, fazer ligações, esses Smart Live, você tem que deixar ele ativo, tem que ativar ele, ele é no celular, você clica, vai ativar, aqui está o Smart Web, você tem que baixar, o app use, web use também, você tem que escolher, uma instituição para fazer o bem, você sobe, subindo até a última parte, está aqui ó, aí você escolhe aqui, Google, o Chrome ou o Firefox, eu uso muito o Chrome, então eu cliquei aqui ó, e ele foi instalando naturalmente, está vendo, ele já está, está vendo que ele já instalei, ele está vendo que ele está verde aqui, adicionado ao Chrome, aqui ó, está adicionado ao Chrome, então eu não preciso fazer isso mais, é só clicar aqui, que ele vai instalar naturalmente, aí você vai ver esse ícone aqui ó, do Wall App aparecer no cantinho aqui ó, aqui no canto, está vendo, aí toda vez que você for fazer uma navegação na internet, você abre uma janelinha aqui ó, eu vou abrir aqui, está vendo, aqui em cima o mouse, vou abrir, vai aparecer o que? Wall App, a extensão dele, está vendo aqui? A extensão dele, lojas, aqui lojas, aí eu vou clicar na, na seta de pesquisa, vamos ver, está vendo? Lojas, lojas americanas, pronto, isso aqui também paga para você usá-lo, então pessoal, agradeço, atenção, um abraço, Edinaldo Silva, esse aí é o Wall App que eu uso para ganhar dinheiro. E aí E aí